Governo ralou na pagamento da comunidade afetada do Aeroporto Internacional Nicola Lobato, a mutuca atuzida Lima, mas a família atuzida Lima nula recém ida e relaprocesso. Ministro José Agostinho da Silva garante, pagamento da família atuzida se acontece e atempo BESIC. Lina as ministérias de Sotubotu, se da esforço matá-la, o exame que ela finaliza o processo de pagamento da família afetada. Governo ralou na pagamento da comunidade afetada. A comunidade afetada da construção do Aeroporto Internacional conclui. BESIC assina o documento da empresa que está na construção e a fulano fevereiro de Inangé. A comunidade afetada do Aeroporto, a mutuca atuzida Lima nula recém ida, mas o governo se lhe atuzida Lima, mas o governo se atuzida Lima nula recém ida e relaprocesso. Suparamento.